Salve, salve galera, isso aí, eu Serginho Ribeiro, juntamente com o David, Lilo, Remo, dia 27 agora showzass no Hooligans, todo mundo aguardando a mançada, aguardando aquela vibe legal, repertório com certeza bastante contagionante pra todo mundo curtir essa vibe legal, salve agora então no Hooligans, Serginho Ribeiro e bando, os amigos, toda essa vibe, essa energia positiva, aguardamos vocês, valeu! Tchau!